TV Itajubá Entrevistas, oferecimento SMX Racing Motos, peças, acessórios, preparação e suspensão. Bom dia, webespectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 15 de julho e nós vamos iniciar o Itajubá Entrevistas de hoje pra vocês, que tá sempre aí nos acompanhando, viu? Desde já eu deixo um abraço aí pra todo mundo, principalmente porque às vezes não dá pra gente falar pra todo mundo, né? Não dá às vezes pra responder um bom dia, um oizinho aí, então a gente já deixa um beijo, um abraço geral aí pra todos que estão nos assistindo hoje. Vamos compartilhando também, vocês podem compartilhar essas informações de hoje, porque hoje nós vamos conversar sobre a página Fala Juventude e a transparência de gastos públicos em Itajubá. Eu conto com vocês aí, com a presença de vocês e com o compartilhamento de vocês também. Pra que a gente possa conversar sobre isso, eu estou aqui nos estúdios da TV Itajubá com o jovem advogado Pedro Gama, que hoje está na qualidade também, né? de administrador da página Fala Juventude. Bom dia, Pedro. Bom dia, Drica. Bom dia a todos que nos acompanham aqui novamente. Uma conversa boa aí. Apresentar um pouquinho a página, né? O que a gente tem discutido. Assuntos de interesse da cidade, saber o que está acontecendo na cidade. É sempre bom ter essa conversa. Ai, que bom, gente. Conversas informativas, informações, né? Isso é muito bacana. Como o Pedro falou, vamos iniciar esse primeiro bloco conversando propriamente da página Fala Juventude. Pedro, o que é esta página? Legal, Drica. A página Fala Juventude foi uma página que eu criei, ela deve ter uns dois, três meses, mais ou menos, com o intuito de trazer assuntos políticos da nossa cidade, de Itajubá, de uma forma mais aproximada, principalmente para os jovens. Não apenas para os jovens, né? Mas eu, como jovem que acompanha a política, eu sempre tive muito esse interesse de aproximar um pouco mais a juventude sobre os assuntos da política local, né? Eu acho que é super importante Itajubá, é uma cidade universitária, é uma cidade com muitos jovens. E, de certa forma, a gente vê um certo afastamento. Isso eu percebo com as pessoas da minha faixa etária, do meu convívio. Quantos anos você está aqui? Eu estou com 23 anos. Há um certo afastamento dessas questões políticas do jovem, e não é por falta de vontade, né? É por uma série de fatores, às vezes até uma descrença na própria política, ou uma dificuldade. Muita gente me relata, dificuldade de ter acesso a informações relacionadas à política da cidade. E aí eu resolvi criar essa página, então, para tentar trazer esse incentivo, discutir questões importantes relativas à cidade de Itajubá, trazer notícias da cidade, trazer textos opinativos da minha parte sobre o que está acontecendo, né? A questão da transparência que a gente vai poder falar ao longo da nossa conversa hoje. É uma questão muito cara para mim, né? Buscar dados sobre os gastos públicos da cidade e, assim, incentivar esse debate em Itajubá. Como eu disse, não só entre os jovens, mas entre a população como um todo. Porque eu acho que faltam novas vozes que tragam esses debates, né? Que incentivem esses debates. Sim. E é tão importante você falar dessas novas vozes, porque você estava falando e uma das coisas também que nos imperem, vamos dizer assim, da gente estar mais dentro das questões mesmo, políticas, sociais da cidade, é realmente até mesmo essa cultura que a gente tem, né? É até mesmo a cultura brasileira. A gente não vai atrás, a gente não participa da forma que deveria participar, né? E aqui em Itajubá não é diferente. E aí a gente percebe também que quanto mais jovem a gente vê, assim, essa menor participação, né? Eu acho que o jovem tem uma energia especial, né, Drica? O jovem, ele é mais esperançoso, ele é mais sonhador, ele traz mais novas ideias. Então, eu acho que é importante também nós, como jovens, ocuparmos esse espaço para dar uma oxigenada nesses debates, nesses assuntos e eu acho que incentiva as pessoas. Eu tenho sentido muito isso. Não apenas jovens que se sentem incentivados a participar, acompanhar a política, mas pessoas de outras idades também, né, que percebem que os jovens estão começando a discutir política e falam, nossa, que bacana, eu quero acompanhar também, quero discutir também, quero participar. Então, eu acho que é bem na linha que você disse mesmo. O intuito da página é esse, é gerar debate, gerar discussão, gerar novos assuntos, trazer novas ideias, trazer novos argumentos, opiniões, movimentar um pouco a política da cidade, que é um assunto de extrema relevância, né, para todos nós. Infelizmente, nós temos essa descrença muito grande na política, que em boa parte é justificada, né, por todo o histórico da política brasileira, mas a política continua sendo um espaço fundamental de mudança da sociedade. Então, nós precisamos superar essa descrença e mostrar que existem formas criativas, formas inteligentes, formas mais inclusivas de fazer esse debate. Essa coisa de dar voz ao jovem, na minha época, assim, não faz muito tempo não, tá, gente? Aos longos meus 37 anos hoje, mas na minha juventude, aí, na minha adolescência e tudo mais, a gente ouvia muita frase, rebelde sem caldo. Né? Então, nossa, qualquer coisa que o jovem, isso também, por isso que eu falo da cultura, né, é cultural isso, às vezes, do jovem não participar, porque ele, antigamente, ele nem era muito apoiado, não era muito incentivado a participar, era o contrário, na verdade. Havia esse desincentivo mesmo da participação, porque quando você começava a perguntar demais, né, quando você começava a questionar demais, a pensar e falar, opa, peraí, isso aqui não tá certo, eu acho que não tá certo, ou então, até mesmo, eu falo, será que não pode ser feito de outra forma? Por que só dessa? Por que que não pode integrar? Era começar essa movimentação, pronto. Você tá reclamando demais, você tem uma casa, você tem uma comida, você tem, você paga por isso, garoto? Não, então, o que que você tá reclamando, né? Então, assim, tinha essa coisa mesmo, da repressão mesmo, de você ficar reprimido ali, de você não poder opinar. Então, assim, é muito importante a gente ver aí os jovens chegando, ganhando esse espaço, conquistando esse espaço. É muito importante essa página que você fez, dando voz, dando caminho, dando um instrumento pra que esses jovens possam conversar, porque às vezes também quer conversar, tem isso também, mas não tem a informação, não sabe onde buscar, né? Aí só fica com essa, vamos dizer até, numa coisa que vira uma rebeldia, que ninguém sabe de onde que vem, ele não sabe se explicar, ele não sabe se expressar, ele fica rebelde, ele quebra lixo, não é isso? Ele sai quebrando tudo, ele faz um monte de coisas, fala, peraí, vamos se informar e colocar toda essa energia, né, que você tem direcionada, né? É, e ter instrumentos, né, Drica, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é isso, dar instrumento pras pessoas também de entender como a realidade funciona, né? Eu tenho o privilégio de ter minha formação na área jurídica, na área de direito, sou advogado, então, necessariamente passei por uma formação que ela auxilia muito no entendimento de questões políticas e a página também tem esse intuito de compartilhar esse tipo de conhecimento, né? De uma forma mais didática, de uma forma mais clara pras pessoas. Porque é isso que você disse, muitas vezes nós, né, os jovens, as pessoas, os cidadãos no geral, você aí que está nos acompanhando, tem muita vontade de mudar as coisas, não concorda como está, mas tem uma certa dificuldade de entender, né, como funciona a política. Como funciona a política. Porque não é um vocabulário muito fácil, né? Então, é, tenho buscado também a página, coisas simples, explicar qual é a função de um vereador, qual é a função de um prefeito, como se dá o processo legislativo, como se faz uma lei, o que é transparência, onde buscar informações sobre transparências públicas, por que que um dado, um determinado acontecimento, um determinado fato, uma ação de um representante nosso é errada ou não é, né? Então, acho que essa parte da educação política mesmo, ela é muito relevante. E as pessoas se interessam, as pessoas querem saber, eu acho que é muito injusto dizer que a política, ela está como está, num sentido negativo, porque as pessoas não se interessam, eu acho que não é verdade. Eu acho que a gente precisa trabalhar para dar instrumento para as pessoas, né? Para dar informação, para dar espaço para as pessoas participarem. Não é que elas não tenham interesse, é que muitas vezes elas não têm espaço, né? Exatamente. E aí eu acho que é a importância, né? De munir as pessoas de conhecimento, de informação, de educação política, de cidadania mesmo. E essa é uma questão que eu tenho trabalhado bastante na página também e, no geral, tem um retorno positivo, porque como eu disse para você, as pessoas estão interessadas em discutir, elas querem participar, né? E é assim que inicia tudo, né? Sim. Se você fosse, quando você começou essa ideia, né, e começou a página, né, sentindo agora a página, se você fosse, vamos dizer, aí, colocar, dar uma nota aí para os nossos jovens, vamos colocar assim, para os nossos jovens hoje na política, nesse interesse político, que nota que você daria? Eu acho que sempre é muito difícil mesurar, assim, nota, né, em número. Mas eu tenho sentido um interesse crescente, né? Eu acho que dos últimos anos para cá, o jovem, ele já passou a se interessar mais por política, né? Ah, sim, também. O que eu vejo é que o jovem, ele acompanha a política nacional como um todo, de certa forma. Sim. Mas a política municipal, isso que é interessante, né? A política da cidade, a política que está mais perto do jovem, do município, é que ele tem mais dificuldade de acompanhar. Você sabe que isso é uma coisa que eu percebi muito. Isso, eu senti isso. Muitos jovens que têm opinião política formada sobre questões importantes do país, mas não acompanham a questão da cidade. Então, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu acho que é essa série de fatores, né? Às vezes, a informação não chega de maneira muito clara, as pessoas não sabem onde buscar a informação. Às vezes, não sabem direito como funciona a política na cidade. Não conhece os vereadores da cidade. Não conhece os feitos do prefeito, apesar de acompanhar a política como um todo. Isso eu acho uma questão interessante. Mas isso é uma coisa que tem mudado. Eu acho que a página tem tido um impacto positivo em relação a isso. O fato de nós estarmos em ano eleitoral também, querendo ou não, é uma questão que a acirra, né? Coloca um pouco mais o debate da cidade em pauta. Ah, sim, com certeza. Então, eu acho que é óbvio que é um trabalho muito longo, né, Drica? Um trabalho que não se faz em um, dois meses, um ano. É um trabalho que vai se construindo ao longo do tempo, mas que eu acho que Itajubá tem muito potencial para dar sequência a esse trabalho. Eu, como jovem, quero continuar fazendo esse trabalho de outras formas, do jeito que for possível, porque eu acho que, eu realmente acredito que Itajubá tem um potencial muito grande de uma participação jovem mais intensa, mais inclusiva, mais politizada. E não só do jovem, como eu insisto, mas de toda a população como um todo. Agora, é bem bacana, porque você é advogado de formação e tem, vamos dizer aí, essa ideia mesmo de responsabilidade, mesmo social, né? É, eu acho que é uma responsabilidade que todo profissional precisa ter, né? A gente, eu me formei numa universidade pública, Drica, eu peço assim, me formei na USP, com dinheiro público, com dinheiro do trabalhador brasileiro. É, nada mais do que a minha obrigação dar algum tipo de retorno para a minha comunidade de tudo que eu aprendi na faculdade, é isso que eu penso, né? É, esse é o intuito de uma universidade pública, né? Ela é formar cidadãos, formar pessoas que possam trazer retorno para a comunidade, para a sociedade. Então, eu vejo como uma obrigação, como cidadão mesmo, fazer esse tipo de trabalho, incentivar as pessoas. Olha que legal o que você está falando, nós tivemos aqui, semana passada, o professor Valdo Wagner, que é professor no curso de farmácia da FEP, assim, foi super bacana, a gente falou sobre o avanço da pesquisa das vacinas, do Covid. E aí, ele disse a mesma coisa que você está dizendo agora. Eu acho muito legal essa consciência, né? De que, você falou, formei numa universidade pública com dinheiro público, com dinheiro de todos, né? Então, eu acho interessante devolver, vamos dizer assim, né? Em forma de conhecimento, ajudar de alguma forma, quem também ajudou vocês, né? Se formar. Acho isso, é uma consciência gigante, assim. É muito bacana, assim, a diferença, né? De um profissional para o outro, vamos falar assim. Bom, nós vamos para os comerciais, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Vocês não saem daí, que a gente tem muita coisa para conversar dentro dessa página Fala Itajubá e também da transparência dos gastos públicos aqui em Itajubá. É rapidinho. Tem promoção na República da Pizza. Você compra uma pizza mais refrigerante 2 litros por apenas R$ 28,00. É só ligar 3621-3573 ou WhatsApp 99765-9360. República da Pizza, agora também com o Marmitex. Deliciosa comida caseira. Avenida São Vicente de Paulo, próximo ao Mercado Municipal. Olá, amigo morador de Itajubá e região. Agora a Projeção Internet está disponível em seu bairro. Internet banda larga rápida, confiável, planos ilimitados e atendimento qualificado. Trabalhamos com 100% fibra ótica e a melhor internet, o wireless. Chegue de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. Venha para a Projeção Internet e fique tranquilo para assistir seus filmes, vídeos, ouvir músicas, baixar arquivos ou jogar online com amigos. Temos o plano ideal para a sua necessidade. Sem limite de dados ou tarifa extra. Sem fidelidade contratual. Suporte técnico qualificado. Que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Com a Projeção Internet você recebe internet com qualidade para aproveitar o melhor do mundo digital. Assine já. 3623-3000. Projeção Internet. Conectando você ao mundo. Amigo Smart. Assistência técnica. Concertos de iPhones e smartphones. Troca de conectores, telas e baterias na hora. Manutenção de TVs e computadores. E ainda, curso de manutenção de smartphones. Informe-se. Amigo Smart. Edifício Dona Helena. Sala 203. Em Itajubá. WhatsApp. 98804-1673. Casa de Carnes Novilho de Ouro. Assados. Aos sábados e domingos. Disca entrega. 3623-1853. Ótica São Vicente. A ótica do Toninho. Óculos de lente grau. Armações. E as melhores marcas do mercado. Major Pelo Lisboa. Ao lado do Doutor Med. Fone. 3622-7030. Estamos voltando com o nosso Itajubá. Entrevistas de hoje. Conversando sobre a página Fala Juventude daqui de Itajubá. Com o advogado Pedro Gama. Né, Pedro? É isso aí, Drica. A gente tá colocando quem tá entrando agora, quem não viu desde o comecinho, vai ficar nas grades da TV Itajubá. Você pode voltar lá e depois ver na íntegra. Por enquanto, fica aqui com a gente. Pega o bonde agora aqui e vambora, né? Fica aqui. Depois você olha de novo. Compartilha, né? Vê. Dá a sua opinião também. Porque é muito importante isso. Certo, pessoal? O Pedro tava falando da importância da página, né? Do porquê, do objetivo da página Fala Juventude. A importância dela, né? O impacto que ela causa aqui em Itajubá. Por falar em impacto, né? Ela, quando a gente fala de política, principalmente, né? Em política, dá um rebubu, principalmente no Brasil. Dá um pandevu, revuvu, rebuliço, né? Bom, e quando a gente fala ainda de informar a população, porque a gente arma a população também, quando a gente informa. A gente dá munição, né? Entre aspas, como a gente disse, né? Então, por um lado, você informa a população, né? Incentiva a população a ir atrás, né? Conhecer os seus direitos, os seus deveres, os seus líderes políticos, né? E as ações desses líderes. Isso é bom pra população e eu gostaria de saber de você, segundo a sua página Fala Juventude, isso te traz percalços de outro lado? Por exemplo, políticos não gostam, não acham bom a sua posição? Você já teve confusões por causa disso? Ah, com certeza, Drica. Infelizmente, né? Quando a gente começa a tratar com informações, levantar perguntas, né? Exercer o nosso direito de cidadão, de levantar perguntas, questões. A gente acaba, assim, sofrendo algum tipo de... Retaliação. De retaliação, de retorno negativo. Mas, tudo bem, eu acho que isso faz parte, né? Eu acho que isso faz parte do enfrentamento dessa velha forma de fazer política. Eu entendo assim, eu sou super aberto a críticas, gosto muito de ouvir críticas, sempre peço para as pessoas próximas a mim fazerem críticas à minha página, aos meus argumentos, às minhas pessoas. Mas, assim, vamos discutir o argumento, vamos discutir a informação, não vamos discutir as pessoas, né? Eu acho que nós temos uma prática enraigada, infelizmente, na nossa cidade, de discutir pessoas, de fazer ataques pessoais, de ofender as pessoas, para não precisar enfrentar o argumento daquela pessoa. Isso é uma coisa que eu tenho sentido, eu acho que o Fala Juventude, a minha participação na política, ela tem incentivado muito esse debate mais qualificado, um debate de argumento, um debate de opinião. E isso acaba gerando um certo incômodo, né? E não apenas em políticos, mas pessoas ligadas à política, de maneira geral, que ainda estão presas a essa velha política de mentiras, de ofensas, de ataques pessoais. E, infelizmente, a gente precisa enfrentar isso. Mas isso não é uma coisa que me desanima. Muito pelo contrário, eu acho que é um indicativo de que as coisas estão andando no caminho certo e as pessoas incentivam, Drica. Eu acho que isso é o mais importante. Você ganha mais incentivo do que... Sim, a população itajubense, ela está cansada desse tipo de política, de picuinha, de ficar falando da vida pessoal das pessoas, de ficar atacando as pessoas, de ficar rotulando as pessoas. O povo itajubense está cansado disso. O povo itajubense quer discutir os seus problemas, porque são problemas que as pessoas sentem na pele, né? Vive esse problema. Se você tem uma situação de desemprego, você sente isso na pele, é falta de renda, você não consegue encher a geladeira da sua casa. Então, você não quer ficar discutindo picuinha, questão pessoal de ninguém, você quer discutir o problema. Então, eu acho que isso me incentiva muito, que as pessoas estão interessadas por discutir os problemas. E esse tipo de retaliação, ela não me desanima, não. Eu acho que faz parte, infelizmente, do caminho, faz parte desse caminho de desconstrução dessa velha política. Ainda bem, porque a gente não aguenta mais. E é o que você falou, né? Nós, vamos dizer, aqui embaixo, a gente quer viver, né? Queremos viver bem. Queremos, como você bem colocou, ir trabalhar e voltar, e saber que a sua dispensa para o seu filho está ali, a comida está no prato, né? Que amanhã eu não preciso ficar pensando o que eu vou comer, o que eu vou fazer, será que eu vou estar empregado, será que vai fechar, não é? Então, assim, a gente quer ir, a gente quer viver, né? E várias vezes o povo, várias vezes não, todas as vezes, o povo é que fica no meio dessa guerra, né? Desse chumbo trocado, né? E aí o povo é que sofre, né? O povo é que acaba sendo mais prejudicado sempre mesmo, né? É, discute-se tudo, menos a demanda das pessoas, né? As demandas da população. Acho que é esse o ponto de virada que nós precisamos trazer. E eu acho que é isso que muitas vezes desanima as pessoas, né? A discutir sobre política. E falar, pô, mas política é essa palhaçada de ficar ofendendo um, uma diretriz no outro, não. E aí imagina, discuto, 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 eu não chego em lugar nenhum, minha vida não muda, não acontece nada. Então vamos falar dos problemas, vamos falar dos argumentos, vamos falar dos dados. Eu tenho trabalhado bastante com essa questão de dados, né? Buscar os dados sobre os gastos públicos, discutir as nossas prioridades, discutir quais são os nossos gargalhos, os nossos problemas e apresentar alternativas. Eu acho que tem muita ideia bacana para trazer para Itajubá. Itajubá tem muito potencial. Muita coisa que já deu certo em Itajubá, que tem que ser mantida. Mas muita coisa que não tem dado certo e que tudo bem, a gente corrige, a gente conserta. Mas vamos discutir o problema, não vamos discutir as pessoas. Eu acho que isso que é o mais importante. Vamos entrar em todos os nossos tópicos? Dentro da página Fala Juventude. Quais são os assuntos, os tipos de assuntos que você aborda? Beleza, Drica. Então, são assuntos muito diversos. Eu tenho buscado discutir bastante os acontecimentos cotidianos da nossa política, né? É, acontecimentos que estão na pauta. Então, a questão da pandemia é uma questão que está na pauta, a questão da forma que vem sendo divulgado, os dados da pandemia, os gastos públicos envolvidos na pandemia. Eu fiz um post recentemente, ontem, discutindo isso, né? Para quem nos acompanha e não sabe. Mas, como nós estamos em pandemia, Itajubá declarou estado de calamidade, né? Em estado de calamidade, a prefeitura, ela pode contratar bens e serviços com dispensa de licitação. Sim. Ou seja, ela pode... Explica essa dispensa de licitação. Sempre que a prefeitura, ela vai contratar algum serviço ou comprar alguma coisa, ela, no geral, precisa fazer uma licitação. Que é do tipo, olha, quem vai oferecer o melhor, né? Porque o Poder Público, ele precisa comprar sempre o melhor com o melhor preço. Com o melhor preço. Mas, como nós estamos em período de pandemia, essa licitação acaba podendo atrasar, né? Um pouco a compra de bens e serviços que são urgentes. Então, há uma previsão na lei que possibilita a dispensa de licitação para compra de bens e serviços na área da saúde. Certo. E isso aumenta, no meu ponto de vista, a necessidade de que se dê transparência a esses gastos. Ah, com certeza. Então, essa é uma coisa que eu tenho batido muito em cima também. Nós precisamos ter acesso ao que... Aonde o dinheiro da prefeitura está indo. Está indo para o hospital? Está indo para comprar máscara? Está indo para outras coisas que não têm nada a ver com a saúde? Será? Então, esse é um tópico importante. Nós vamos falar sobre ele, mas é maior também. Isso daqui a pouco. Tem vários outros tópicos em relação a gastos públicos, né? Nesse ano, um outro ponto que foi bastante discutido também é a questão das festividades de aniversário da cidade, né? Ah, sim. Essa é uma discussão que volta agora sobre a questão da cultura na cidade, prioridade de investimento na cultura. Um tema recente que eu também discuti é a questão do desemprego em Itajubá. Levantei alguns dados do Caged, que é o Cadastro Geral de Empregos do Brasil, mostrando que Itajubá sofreu uma perda muito grande de emprego nos últimos anos, comparativamente às cidades vizinhas. Estão levantando a discussão por que Itajubá perdeu o emprego nos últimos anos, o que pode ser feito para Itajubá voltar a gerar emprego. Então, são assuntos mais diversos que envolvem interesses da população e assuntos que estão aí no dia a dia da política, né? No dia a dia da prefeitura, da Câmara Municipal de Vereadores. No dia a dia do povo, da população. Eu vi também, o que eu achei interessante? Ah, você conversando agora, como a gente está em ano eleitoral, né? Você falando, um vídeo de você falando sobre as promessas, né? De vereador, dos políticos, né? Agora, neste momento, né? As leis. E aí eu achei bem interessante, né? Você colocar, bom, a gente ouve muitas promessas, né? Muitas promessas. Que muitas das vezes acabam sendo só promessas mesmo, né? Infelizmente. Porém, você colocando assim, será que alguma dessas promessas que o vereador coloca ou o político coloca, será que realmente ele vai poder cumprir por lei? Olha só que coisa, né? Quem conseguiu pensar nisso tão a fundo, né? Será? Porque uma coisa é a gente falar, eu vou fazer e às vezes só basta realmente aquela vontade de fazer para poder fazer. Porque pode. Agora tem outras coisas que não, que nem pode, né? E ele está prometendo aquilo. Um candidato, antes de tudo, Rodrigo, é um candidato a qualquer cargo, seja prefeito, vereador, ele precisa conhecer quais são as suas funções. O que ele pode fazer, o que é dever dele fazer, o que não é. Essa é uma questão de educação política que eu venho tentado trazer também. Será que as pessoas realmente sabem qual a diferença entre o que um prefeito faz e o que um vereador faz? O que um vereador realmente faz? E nós precisamos tomar muito cuidado porque surge em campanha, agora em período eleitoral, surgem muitas vezes promessas ou argumentos, pessoas que não sabem nem o que um vereador faz, né? Sim. O vereador, ele tem basicamente, não sei se eu posso entrar nesse tema, o vereador tem basicamente três grandes funções, né? Primeira função, legislar, fazer leis, aprovar as leis, são os vereadores que fazem as leis da nossa cidade. Em segundo lugar, fiscalizar o poder público, fiscalizar a prefeitura, ir atrás, onde estão indo os gastos, isso daqui está errado, não, isso daqui não está certo, isso daqui precisa ir para o Ministério Público, fuçar mesmo, ficar atrás, ficar em cima, para defender o nosso dinheiro, o dinheiro público. Em terceiro lugar, representar os interesses da população, ouvir os distintos setores da população, ouvir os comerciantes, ouvir os trabalhadores, ouvir os sindicatos, ouvir o pessoal da zona rural, ouvir todos os bairros da cidade, ouvir o pessoal do setor cultural, ouvir os protetores do animal, para conhecer a demanda da população e realmente representar essas demandas, né? Junto à Câmara Municipal. E o que nós vemos muitas vezes são candidatos que não sabem quais são as funções e acabam prometendo coisas que não lhe cabem, né? Então, por exemplo, a questão de... esse foi o vídeo que você mencionou, a questão de que leis o vereador pode fazer. Eu mencionei aqui para vocês que uma das funções do vereador é fazer leis, mas isso não significa que o vereador pode fazer leis sobre qualquer assunto, né? Existe nada, isso é direito mesmo, é coisa chata, é lei, mas assim, existem atribuições que o vereador não pode legislar. Então, por exemplo, uma promessa muito comum que surge em ano de eleição, eu, o candidato falando, né? Ah, o candidato fulano, se for eleito, promete que vai reduzir o salário dos vereadores. Pauta é importantíssima, eu defendo, acho completamente imoral o salário dos vereadores de Itajubá, mas como se dá essa mudança? Você sabe, Drica? Não. Então, redução de salário de vereador não é qualquer vereador que pode chegar lá e propor. Essa é uma proposta que tem que vir da mesa diretora da Câmara de Vereadores. A mesa diretora, que é eleita de dois em dois anos, que na maioria das vezes, ela corresponde ao interesse da maioria dos vereadores. Então, um vereador que não é da mesa diretora, ele não pode fazer essa proposta. Ela tem que vir da mesa diretora para depois todos os vereadores aprovarem. Então, se alguém individualmente promete que vai fazer um projeto de lei para reduzir o salário dos vereadores, ele não está falando a verdade. Ele não tem esse poder. Ele pode dizer, eu prometo que eu vou lutar para levar essa pauta para a mesa diretora e que esse projeto de lei possa ser aprovado. Está vendo? Essa é a diferença. Isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque muitas vezes o próprio candidato, ele não tem... São alguns detalhes entre as... Exatamente, o próprio candidato não tem conhecimento. Outra coisa que a gente ouve muito é... Ah, se eu for eleito, eu prometo que eu vou tornar isso um crime aqui na cidade. Não vai. Sabe por quê? Porque um vereador não pode tornar nada crime. Um vereador não pode legislar sobre questões de crime. Não é competência dele. Não existe essa possibilidade em termos jurídicos. Então, por isso que eu falo. É importante a gente conhecer, né? A gente tem informação para não cair nessas promessas que muitas vezes não têm sentido nenhum. São só promessas para arrecadar votos, realmente. Sim. E a importância também das próprias pessoas que se propõem a ser representantes da população de conhecer sobre como funciona a política, né? Elas precisam ter um conhecimento. Estou dizendo que elas têm que ser pós-doutorado em direito constitucional. Mas elas têm que saber como funciona, né? O básico, o trâmite, a cidadania, como se exerce a cidadania. E essa é uma questão muito importante para a gente se atentar agora, nesse ano, especialmente. Principalmente nesse ano. A gente vai ter que contar com muitos vídeos do Fala Juventude para poder ajudar. Essa é mais uma ferramenta de orientação aí para a gente. Pessoal, nós vamos dar um giro nos comerciais e aí a gente volta para o nosso terceiro e último bloco. Vamos planar melhor sobre esses assuntos que são abordados dentro da página Fala Juventude. É rapidinho. Eletel Antenas. Há mais de 28 anos do mercado. Antenas parabólicas e TV digital. TV por assinatura. Internet rural. Telefonia rural. Eletel. Atendendo Itajubai região. Avenida São Vicente de Paulo. Um mil trezentos e oitenta e três. Bairro Medicina. Telefone. Três bem a dois um quatro meia zero zero. WhatsApp. Nove 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 oito meia. Um quatro quatro quatro. Eletel. A sua melhor imagem. Estúdio Ultravioleta. Agende seu dia de beleza e eleve ainda mais sua autoestima. Escova, hidratação, corte, tintura, colorimetria. E tem mais. Depilação, limpeza de pele e esparo dos pés. E ainda, parceria com a Raiz Latina. Estúdio Ultravioleta. Seu salão de beleza na medicina. Avenida São Vicente de Paulo. Mil e quatrocentos. WhatsApp. Nove nove um dois meia. Meia sete três sete. No Central Park, nossos clientes contam com espaços para carros e motos. Monitoramento com câmeras de segurança em todo o ambiente. Por apenas três reais a hora. Conheça também nosso serviço de lava jato com lavagem a vapor. Localizado em frente à praça do Banco do Brasil. No centro dentro de bar. Telefone nove 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 cinco sete quatro quatro sete sete. Central Park, estancione aqui. Quando você for ao trevo do capote, não deixe de passar no restaurante Churrascaria Piranguinho. Antigo restaurante da Socorro. Saboroso almoço e jantar com aquele tempero caseiro. Self-service com churrasco das dez e meia da manhã às três da tarde. Self-service comum até às dez da noite. Sábados e domingos, self-service com churrasco das dez e meia da manhã às três da tarde. Então, bateu aquela fome? Restaurante Churrascaria Piranguinho. Bem no trevo do capote. Sentido Santa Rita do Sapucaí, Itajubá. Telefone três meia quatro quatro vinte e um zero três. Quando você passar pelo trevo do capote em Piranguinho, não deixe de conhecer o Portal da Mantiqueira. Tudo em artesanato, artes em metal, móveis rústicos e muito mais. Portal da Mantiqueira, no Trevo do Capote. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do Itajubá Entrevistas de hoje. Você que está entrando agora, não precisa ficar triste aí que você não vai perder a conversa de hoje. porque está tudo retido, tá bom? Nas páginas do Facebook da TV Itajubá e também na grade do aplicativo, tá bom? Da TV. É só entrar lá e conferir na íntegra toda a entrevista com o advogado Pedro Gama, que hoje está falando sobre a página dele Fala Juventude. Nós estávamos conversando sobre os assuntos abordados, né? Na página e um deles foi um assunto também que está rendendo até hoje na Câmara, né? Que eu acho que foi a transparência dos gastos da saúde, né? Da Secretaria de Saúde, agora nessa pandemia. Vamos tentar falar um pouquinho disso, ver que pé que a gente está? Vamos, vamos sim. O que acontece, Drica? Como eu expliquei no bloco anterior, nesse período de pandemia, os gastos públicos, ou seja, a forma que a Prefeitura, o Poder Público pode gastar o dinheiro, elas foram flexibilizadas, as regras foram flexibilizadas, porque o Poder Público precisa fazer gastos que muitas vezes são urgentes, né? Então, é uma questão de dispensa de licitação e tudo mais. E, além disso, Itajubá, a Prefeitura de Itajubá, tem recebido muitos recursos repassados do governo federal para utilizar no combate à pandemia. Porque é o assunto do momento, é o problema do momento, é o assunto que nós precisamos nos dedicar, que o Poder Público precisa se dedicar a resolver. E, no meu ponto de vista, tanto pelo fato da flexibilização na gestão do orçamento, quanto pelo fato de estarem vindo recursos do governo federal, isso aumenta a importância da transparência pública desses gastos. A questão é, para onde está indo esse dinheiro? Ninguém está acusando irregularidade nenhuma, a gente só tem o direito de saber para onde está indo o dinheiro. De saber como é que ele está sendo aplicado, né? Será que ele está sendo bem investido, quem está recebendo, o que está sendo comprado. Isso é transparência, né? Transparência pública é o direito da população saber aquilo que lhe convém, que é para onde está indo o seu dinheiro. O dinheiro nosso, o dinheiro dos nossos tributos, dos impostos que a gente paga. E o que tem acontecido, né? A Câmara Municipal de Vereadores, os vereadores, eles têm cobrado muito da Prefeitura de Itajubá uma maior transparência em relação a esses gastos. Então, foram feitos dois convites ao, então, secretário de Saúde, na época, né? O senhor Nilo Baracho. Nilo Baracho. Foram feitos dois convites para que ele fosse à Câmara Municipal de Vereadores explicar, prestar contas, né? Sobre os gastos públicos relativos à pandemia. Até então, o quê? Não estava muito claro. Não tinha essa transparência. Porque o que acontece? No portal Transparência, a gente consegue encontrar alguns gastos, mas eles não estão organizados de maneira muito clara. Você não consegue entrar lá numa aba que vai estar assim, todos os gastos combate à pandemia, todos os recursos que nós recebemos do Governo Federal. Para onde foram esses recursos? Não está de maneira clara. Sim. Então, foi feito dois convites, né? Em dois momentos distintos. E o secretário, ele se recusou a ir nessa reunião especial por duas vezes. Alegou falta de tempo, enfim, se recusou, recusou o convite da Câmara Municipal para essa reunião especial. Isso foi lá no dia 30 de abril, parece que foi. Isso faz um tempo já, não sei estipular em data. Foi, acho que eu li isso no Dr. Zambrana falando sobre. Dia 30 de abril houve um convite para essa explicação aí, para ver onde foi aplicado o dinheiro. Sim. O que acontece? Convite, não quis ir, tudo bem. E aí o Nilo saiu da secretaria, né? Ele é pré-candidato, entrou a nova secretária. E na semana passada foi colocado, foi feito um requerimento de convocação para que a Secretaria de Saúde fosse prestar depoimento, prestar contas sobre os gastos públicos, participar dessa reunião especial. Qual que é a diferença? Quando um secretário é convocado, ele é obrigado a ir e prestar contas. Foi diferente que então o outro foi um convite. O outro foi um convite, exatamente. Uma convocação, mas o que acontece? A convocação, ela precisa ser aprovada pela maioria dos vereadores. E o que aconteceu? Não foi aprovado. Não foi aprovado. O pedido, o requerimento de convocação da secretária não foi aprovado. A alegação dos vereadores que voltaram, que foram nove vereadores que compõem a base do prefeito na Câmara Municipal, foi de que a secretária já participaria de duas reuniões na Comissão de Saúde para prestar contas sobre o último quadrimestre, os últimos quatro meses, que essa é uma obrigação que o secretário de saúde tem que ser de quatro em quatro meses e ir na Comissão de Saúde prestar contas sobre as ações da secretaria como um todo. Semana passada ela foi pela primeira vez, hoje ela está indo pela segunda vez. Eu não sei informar o horário. e a alegação dos vereadores é que hoje, nessa segunda prestação de contas, ela falaria sobre os gastos da pandemia, de tal forma que não haveria necessidade de uma convocação para uma reunião especial. Quando é? Hoje? Hoje. Hoje ela está... Eu não sei o horário, Drica, eu não sei se é as 13 horas, 14 horas, 15 horas. É que vai ser transmitido também, né? Vai ser transmitido, isso é importante as pessoas acompanharem. Eu pretendo acompanhá-lo, está lá trabalhando de tarde e acompanhando. E acompanhando. Mas o que é a situação? O meu ponto de vista, né? Eu acho que votar contra uma convocação de secretaria, no meu ponto de vista, é votar contra transparência pública. Mas, Pedro, ela não vai lá na Comissão prestar contas? Vai, mas é diferente. Na Comissão, ela vai prestar contas. O que é diferente? Na Comissão, primeiro, é uma comissão. Só participam os vereadores da Comissão de Saúde. Porque eu não sei quais são os vereadores atualmente. É uma comissão da Câmara Municipal, né? E é uma reunião com um horário específico, com um horário de luz. Acho que é o Zé Maria Bão, o Kenner, está faltando alguém. O Kenner é o presidente da comissão, né? O Zé Maria Bão. E quem mais, Danilo? Você sabe? Tem mais algum, acho que são três. É, eu não me lembro. Alguém aí, se alguém lembrar, coloca aqui pra gente. E o que acontece? É uma comissão, uma reunião com um tempo delimitado pra acontecer em um espaço reduzido. É um espaço da comissão com um tempo reduzido, em que ela pode falar sobre vários outros assuntos. O pedido de convocação era pra uma reunião especial, envolvendo todos os vereadores, para que todos eles pudessem fazer as suas perguntas, os seus esclarecimentos. O assunto específico seria os gastos da pandemia. Somente esse? Sim. E não vejo qualquer sentido em votar contra isso. Não vejo qualquer... Essa é a minha opinião, né? Não vejo qualquer sentido em você se recusar a ir prestar conta sobre o dinheiro público, né? Não é apenas os vereadores que querem saber, querem fazer perguntas e ouvir algumas respostas. Nós queremos. Com certeza, nós devemos. Eu tenho várias perguntas que eu gostaria de levar, que eu gostaria de entender melhor sobre os gastos da cidade, sobre a questão dos boletins de áudio que são publicados pela prefeitura. Tem várias dúvidas que eu me sinto no direito de ter um entendimento e, infelizmente, isso não vai ser colocado em pauta, isso não foi aprovado. E isso gerou uma grande repercussão, de fato, na população. Porque, como eu não sei nem pra você, as pessoas estão cansadas de uma política pessoalista, uma política que não seja voltada para o debate do argumento dos dados em si. As pessoas querem saber, nós estamos numa pandemia, a pandemia é um período de insegurança. Nós precisamos ter respostas claras sobre o que está acontecendo. Quanto mais informação que a gente puder arrecadar, melhor. Pedro, me fala uma coisa. Se nessa reunião de hoje não ficar satisfatoriamente claro esses gastos, então parece que ela vai se explicar, pela Secretaria de Saúde, esses gastos aí dentro da pandemia. E se não ficar de modo satisfatório essa explicação, o que a Câmara pode fazer? A possibilidade de novos convites, eu acredito que também há possibilidade de um novo requerimento de convocação. É, pode tentar de novo levar, chamar a secretária para uma reunião especial. O que, no meu ponto de vista, também não faz muito sentido, sendo que a gente já poderia ter feito isso agora, né? Já houve convite e o pedido de convocação. Por que que não resolve isso agora, já faz uma reunião especial? E agora, como a gente disse, já era, né? Agora ela vai falar agora que aí vai... Vamos aguardar. Espero que... Vamos aguardar. Aqui, não estou duvidando da capacidade de secretária, muito pelo contrário. Isso aqui é uma gestora muito competente, muito elogiada. E eu espero que ela consiga responder a todas as perguntas que tem nos vindo, né? Espero de coração mesmo que hoje nós tenhamos todas as nossas dúvidas sanadas, que os vereadores possam participar, que efetivamente participem, levem as perguntas da população. Espero que esse assunto se encerre hoje. Mas, no meu ponto de vista, ainda seria melhor uma reunião especial. Não vejo motivos para se recusar a fazer uma reunião especial para que esse assunto pudesse ser discutido de uma maneira mais aberta, mais ampla e centralizada naquele tema, né? Mas, então, se não ficar satisfatório, pode sim fazer essa convocação novamente. Pode fazer um novo pedido, um novo convite, uma nova convocação. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, né? Eu vou estar acompanhando pela internet hoje a reunião. Com certeza, algumas perguntas minhas vão ser sanadas. Espero que todas... Aí, eu quero falar. Danilo, vê se dá para dar uma olhadinha. Que dia que vai ser... Que horário que vai ser essa reunião da Câmara hoje? Vamos, né? Vamos falar aqui para o povo já. Enquanto a gente procura isso, vamos... Porque a gente ouviu falar sobre os gastos. Tem até na sua página, né? Os gastos com a cultura. Ih, não estou lendo nada, gente. Eu tenho... Das 13 às 15 horas. Olha que olho maravilhoso. Que inveja. Eu estou assim aqui no monitor, abrindo um zoinho, o outro apertando, para ver se vai ou não vai. Né? Mas aí já viu. As 13 às 15 horas. Então, às 13 horas hoje, vocês podem acompanhar pelo YouTube, pelo canal da Câmara Municipal de Itajubá ou pelo Facebook da Câmara Municipal também. É o que eu costumo fazer. Coloco meu fone de ouvido, fico trabalhando e acompanhando. Dá para ouvir, né? Dá para ouvir, é igual rádio. Sim, é igual rádio, sim. Dá para ouvir isso. E acho importante a gente acompanhar para saber o que está acontecendo e também para eventualmente levantar outras dúvidas que não forem sanadas até então. Isso, outras novas podem surgir, né? Sim, sim. Então, vamos acompanhar, gente. Vamos informar. Não adianta depois fazer aquele nosso velho hábito de ficar falando só com o vizinho, no ponto de ônibus, não sei onde mais, né? A gente, sim, é importante isso, né? Para a gente começar uma reflexão. Mas para que isso tenha real solução, não. Aí a gente já tem que estar bem informado para a gente poder tomar as medidas corretas, né? Sobre os gastos da parte da cultura, ou então, né? Ele não está agora, mas o então secretário de Cultura, o Massoud, Nassar Neto, ele também foi convocado, não foi? Foi a mesma situação. Inicialmente, a Câmara realizou os convites, né? Para que ele fosse, por livre e espontânea vontade, prestar conta sobre uma série de questões, mais especificamente sobre os gastos do aniversário de Itajubá, se eu não me engano, do ano passado. Ele não foi com os convites. Foi feito um requerimento de convocação e o requerimento de convocação também não foi aprovado. E aí a gente viu esse rebuliço, né? A gente viu isso, mas eu tenho certeza que a maioria não sabe aonde nós paramos com isso. Qual que foi o desfecho dessa história? Até onde eu tenho informação, ficou por isso mesmo, né? Porque o requerimento não foi aprovado. Se a maioria dos vereadores não... O requerimento nem foi aprovado, novamente. É, exatamente. Foi a mesma situação da Secretaria de Saúde. E aí, infelizmente, os vereadores que acabam lutando por uma maior transparência também ficam um pouco amarrados, né? E aí que sobra a gente é ir atrás dessas informações. É a pressão popular também, né? Buscar, fazer pedidos de acesso a essa informação. Eu andei levantando algumas informações sobre a festa do ano passado. A festa desse ano também tinha levantado bastante informação, foi cancelado. Recentemente eu vi que nenhum valor foi realmente investido. A cultura, Drica, ela vai voltar a estar em pauta. Eu devo fazer um post sobre isso hoje ou amanhã ainda, porque está vindo recurso do governo federal para a cultura também, por conta da lei Alderbank. Então, está chegando uma estimativa, se eu não me engano, de mais de 600 mil reais que está vindo para Itajubá para ser destinado ao setor da cultura. Então, a gente vai estar fazendo um trabalho também de pressionar, pressionar no sentido positivo, né? De buscar onde esses recursos estão sendo positivos, onde esses recursos estão sendo direcionados e fazer esse tipo de acompanhamento. É um trabalho, né? É um trabalho contínuo. A gente arruma um espaço na agenda da gente para fazer esse acompanhamento, porque é importante, né? Dorme de madrugada, né? A gente dá um jeito, mas é importante. É, a gente tem que arrumar um tempinho, né? E a gente agradece esse tempo que você arruma. É importante, né? É o que eu falo. A gente sempre precisa de pessoas que conseguem amarrar, que conseguem puxar, né? E, em alguma forma ou em algum momento, lidera esse tipo de ação. É necessário. Como o Pedro disse várias vezes, as pessoas, os brasileiros, os itajubenses, querem sim participar, né? São participativos, têm esse interesse na política. E muitas das vezes, por várias situações, às vezes, justamente, às vezes, pela falta da transparência, né? Pela dificuldade de conseguir essas informações, acaba aqui se desinteressando pela política e, assim, não participando, né? De forma satisfatória dentro da política. Mas é muito importante pessoas como você, que põem isso em reflexão, põem isso em pauta, busca, vai dormir mais tarde, acorda mais cedo, né? A gente ter essas pessoas, né? Essas lideranças também populares, né? É importante. Então, bom, tô passando do tempo aqui, tem prosa, né? Tem prosa. Sempre tem assunto, né? Sempre tem assunto, e ainda bem, né? Que sempre tem assunto, verdade. Bom, hoje a gente conversou com o advogado Pedro Gama, que é também administrador da página do Facebook, do Fala Juventude, sobre a própria página, né? Sobre a Fala Juventude, a importância dela, o objetivo, suas ideias. E também sobre a transparência de gastos públicos, né? Pedro, vamos fazer aí um rebusco pra gente fechar aí a nossa prosa? Vamos. Primeiro, tem que agradecer o convite, a oportunidade de poder estar falando sobre a página, sobre esses assuntos de interesse de todos. Sim. E também fazer um convite pra todas as pessoas acompanharem, acompanharem os assuntos da cidade, as questões da cidade. Acompanhem a página, dá uma busca lá no Facebook, Fala Juventude, Fala Juventude, Fala Juventude.itajubá, que tá o login pra vocês encontrarem. Sim. O meu perfil pessoal também, eu sempre compartilho os posts que eu falo, faço no Fala Juventude, então se vocês quiserem me procurar lá, Pedro Gama. E vamos continuar levantando essas questões, levantando esses assuntos, porque é extremamente importante. Eu acho que a gente tá caminhando num sentido positivo, as pessoas estão querendo participar mais e assim a gente vai conseguindo mudar a nossa cidade aos poucos, né, Brica? É trabalho de formiguinha, né? É um trabalho, mas é um trabalho que tem, mas a formiguinha ela consegue carregar 20 vezes o seu peso, a formiguinha trabalha, 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 ela não se cansa, ela não cessa. Então é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que precisa ser feito e que está sendo feito e com certeza a gente vai colhendo os frutos, né, desse trabalho. Sim, isso é verdade. Então tem vídeo novo chegando por aí? Tem vídeo novo, vou falar sobre a Lei Aldir Blanc, que ainda essa semana deve soltar, vai discutir um pouco de cultura aqui na cidade. Perfeito, eu adoro isso, que daí é minha cara, minha área. Vamos conversar sobre isso, então tem vídeo novo saindo, falando sobre a cultura, sobre esse auxílio aí que vai amparar os profissionais culturais da nossa cidade. É importante a gente saber para poder valer os nossos direitos, né, principalmente nesse momento. Então, se liga na página do Facebook do Pedro, muito obrigado, Pedro, por sempre que a gente chama aqui, ele está sempre disposto, está sempre vindo aqui. E quando não deu para vir no início da pandemia também, falou, Drica, vamos fazer? Eu falei, Drica, quando você estiver fazendo a videochamada, você me chama. Falei, então vamos lá, vamos fazer. Eu acho que eu iniciei, foi com você que eu iniciei, não foi? Não sei, mas foi um dos primeiros. A primeira vez, não foi, Danilo? Ah, isso, foi um dos primeiros, foi o primeiro. Foi o primeiro? Foi o primeiro aí, ó. Depois a gente já teve várias pessoas aí daqui de Itajibá, de fora de Itajibá também. Enfim, muito obrigada por aceitar o convite. Viu estar de portas abertas sempre aqui a TV Itajibá, né? São questões de utilidade pública, então é muito importante a gente conhecer. Obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. Compartilhe para que várias pessoas possam ter também conhecimento sobre essa conversa de hoje. E eu espero vocês amanhã. Eu não lembro o que a gente vai fazer amanhã. Eu preciso anotar. Tudo que eu não anoto, eu falo, vai embora. O que tem amanhã? Amanhã é quinta. Quinta-feira. Quem é que vem? Gente, deu branco. Eu posso depois, quem vem. Certo? Eu espero vocês. Obrigada, Tito. Eu que agradeço, Drica. Um abraço. Um abraço a todos que nos acompanharam. Até amanhã. Até amanhã.